O Coliseu Romano Emocionante a execução do hino. Agora nós vamos ouvir o outro. O Coliseu Romano É dado o apito inicial. O jogo começa. Procurou alguém ali na frente. Sterling. Jogou na frente pra ver o que dá. Fez o lançamento pra frente. Walker. Sancho. Shaw. Percebe Kane. Kane voltou pro jogo. Procurou o lado do campo. Percebe Kane. Kane recua a bola e vai começar tudo de novo. 15 minutos de jogo. Nada de gols. Sancho. Walker. Metida de bola por cima. Ficou pra longe. Tirou o Felipe Dali. Mandou ali na marca do pênalti. Jogou pro lado que estava virado e pôs ordem na casa. Olha que cruzamento. Olha que cruzamento está... Ganhou por cima de cabeça. E Armalenco. Meteu a bola pra frente. Metida de bola ali pro companheiro. Chutão pra frente. Botou pra correr. Lá vem. Vai sair no chute. Vai fazer. Gol! Eu sei que você também adora uma tabelinha, Milton. Caminho aberto. 1 a 0. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Zinchenko tentou a metida de bola. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Mandou por cima. Walker. Sancho. Sancho. Tenta o lançamento. Está marcado o escanteio. Subiu alto e tocou de cabeça. Olha o gol! Opa! Que beleza! Um gol atrás do outro. Agora são dois de um lado e nada do outro. Pois é, é preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Bola lançada para o ataque. Shaw. Sterling. Abriu o jogo pela ponta. Walker cruza. Não é só levantar a cabeça, acertar o pé. Como é que pode errar um cruzamento desse? saltou e tocou de cabeça. A bola rola de novo. A bola rola de novo. Passe para frente. Recebe o Sterling. Vai chegando na área. Tem que caprichar, só com calma. Chutou. Chutou. Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. Agora no placar, 3 a 0. Vem o passe. Passe perfeito. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. Meteu por baixo. A defesa tira o perigo dali. Ele vai bater no lateral. Chegou bem. Recuperou a bola. Zinchenko. Lançamento por entre a defesa. Olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Olha o lançamento. Opa! Falta dele ali. Não tem discussão. E a defesa afasta o perigo. Keane está sofrendo uma marcação implacável. Você precisa sempre apertar a marcação do adversário. Ainda mais depois que o cara fez o que ele acabou de fazer. Meteu o pico nela o goleiro. Sancho. Sancho. Sterling. Recebe quem? Sancho. Sancho. Gol! É um massacre em campo. E a defesa interrompe o ataque. Mais uma vez. Bola enfiada pelo meio da defesa. Passou pelo marcador. Aqui é o local ideal para o cruzamento, hein? E ele perdeu o domínio da bola. Tentou o passe. Mandou ali pelo meio. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. E eles ligaram o contra-ataque. Bola para fora. Vai marcando o chute. Desarmou o adversário. E saiu com ela. A batida. Passou pela direita do gol. O juiz enfiou a mão no bolso e tirou o cartão amarelo. Estão. Estões. Stones. Mandou a bola para frente. Mandou a bola para o ataque. Jogou a bola lá para frente. A metida de bola. Está encerrada a partida. Está encerrada a partida.